Salve rapaziada, tudo certo na vida de vocês? Espero que sim. Mais um vídeo de batalhas ranqueadas aqui no canal, já tava até com saudade. E hoje a gente vai usar nosso querido Dugong, o Dugong Shiny que eu peguei nas lives jogando a DLC ali, né? Foi uma surpresa, nem tinha visto que ele era Shiny porque não muda quase nada. Aqui dá pra ver até um pouco mais a diferença, né? Mas no Overload ali, quase não dá pra perceber, cara. E o time vai ser de stall, eu sei que tem gente que não gosta, mas faz parte, é uma estratégia do jogo também. É o que eu vi também pra funcionar melhor com ele, né? Então ele tá de leftovers pra ficar curando HP. Um Teragrass ali pra lidar com Among Us, né? E principalmente pro que ele perde, que é elétrico e planta. E também a gente tem Thick Fat na habilidade, que faz ele tomar pela metade o dano de fogo e gelo. Bem forte também, principalmente caso eu me torne ali do tipo grama, né? Me ajuda bastante. Ele tem Parish Song, Whirlpool, eu já cheguei a explicar aqui em um vídeo que esse combo é forte, porque se você acertar o Whirlpool, o adversário não pode sair de campo. E isso daqui vai ficar 4 turnos, enquanto Parish Song são 3. Ou seja, setor Whirlpool usa Parish Song é o suficiente pro Pokémon adversário ficar em campo até cair pro Parish Song. Então é uma estratégia aí pra ele. Eu tenho aqui Blizzard pra combate também com a Nine Tails, que vai botar neve em campo, né? Nossa Nine Tails obviamente é pra setar a Aurora Veo, mas ela consegue bater também. A gente tem aqui a Aurora Veo que dá proteção pros dois lados. Freeze Dry pra botar pressão na Ogre Pond de Água, né? E Moon Blast pra tentar dar o melhor dano possível. Incinerói pra controlar dano físico. Ele tem Fake Out também, isso me ajuda a garantir um Parish Song ou um Aurora Veo e tal. Ele tem Parent Shot, controla dano saindo de campo, fazendo aquele pivot, né? Mais seguro. Knock Off Flare Blitz pra tentar realmente dar algum dano. Não é porque é stall que você não vai dar algum dano, né? Precisa derrubar ainda assim um pouco o adversário. Então ele vai fazer bem esse papel. Pra controlar mais ainda o dano físico, eu tenho o Chain. Ele tem Snall, ou seja, ele pode controlar físico e Special ao mesmo tempo. Tenho o Giga Drain pra me curar, já que eu preciso ficar vivo. O Pollen Puff eu posso curar meu aliado também. Ou bater forte no Zulger Pond. E o Mud Shot, caso meu adversário tenha algum hitron, alguma coisa assim. É interessante, fora que isso aqui controla Speed também, né? Mas eu tô botando mais pra ter um golpe Ground mesmo. Fludermane Specs pra bater muito forte também. Tentar finalizar o jogo. Caso eu fique tirando aquele dano aos poucos do meu adversário, né? Ela pode entrar no final e ficar explodindo ali Death in Gleam. Caso eu precise, tá? E pra terminar com o Fee de Calm Mind. Eu tenho o Covet Claw, que pode parecer estranho, mas eu vou explicar. Mas é mais pra eu garantir um Calm Mind turno 1 mesmo. Por que que pode parecer estranho? O Trigle, que eu acho que é assim que fala o nome dessa habilidade. Me corrijam aí nos comentários se estiver errado. Ele dá mais 3 de Priority pra golpes que são de cura. Ou seja, é a mesma prioridade de um Fake Out. E ela por si só, cara, ela já é muito rápida. Então ela é muito mais rápida que um Hilabum, que é um Incineror. Então mesmo esses pokés que tem o Fake Out, eu consigo dar Drain and Kiss ou Flora Reeling por primeiro. Mas Calm Mind não. Então realmente eu botei esse Covet Claw pra eu poder setar Calm Mind turno 1. E aí esse Pokémon já vai ficar bem fortinho. E, cara, pra vocês terem ideia, a Flora Reeling sai antes de Extreme Speed. Então eu posso prender, por exemplo, um Dragonite que esteja batendo com Extreme Speed. Eu fico me curando, ele tira a vida, me cura. Enfim, dá pra fazer essas paradas, beleza? Então é isso, gente. Espero que o time dê certo aqui. Espero que eu jogue direito também. Porque ele parece que tá bem divertido, né? Mas talvez não divertido assim pros meus adversários, né? Porque jogar contra o Stal é chato mesmo. Mas enfim, vamos lá. É a forma que a gente pode usar o Dilgong. Partiu. Ok, primeiro adversário encontrado. Vamos lá. Lembrando que quem quiser o Poké Paste desse time, eu vou jogar lá no Discord dos assinantes, tá? No futuro eu posso fazer um post aqui pra todo mundo com vários Poké Pastes de times que eu fiz. Mas em antecipado, somente pros assinantes, tá bom? Vamos lá. Ih, rapaz, ele tem uma Tsurina. Nossa, ele tá muito Geração 8. Esse time é pura Geração 8, cara. Tinha alguns times assim na Gen 8. A Tsurina, ela comba com o Hillaboom, né? Ou contra a Hillaboom também. Porque ela pode dar Grass Glide, tu não pode dar Grass Glide no Pokémon que tá do lado dela, né? Ninguém fake out e tal. Ah, vocês percebem que meu time sofre. Não é que sofre, mas não tem resistência a Ferry, né? Só que eu tenho 3 Terastals que resistem a Fada. Na Intails, fogo com Fee com Metal e o Chain com Poison. Então tá esse ponto interessante. Cara, eu acho que eu vou tentar setar a parede. E vou jogar a Dugong. Com a Confie. Porque se eu setar alguns Calm Minds na Confie... É que ele... Cara, eu já peguei o primeiro Hard Counter logo, tu... No primeiro partido. O cara tem uma Tsurina, velho. E pior que é um Pokémon que eu ando estudando. Eu acho ela interessante pra esse meta atual agora. Ela tem ótimos stats, né? Ela tira a prioridade. Mas ela pode me prender no Draining Keys aqui. Só que Calm Minds vai ser ótimo. Caso ele jogue em Trick Room e tal. Ou pra eu matar também esse bicho. Ok. O meu Incineró... Ele tem um investimento legal na Speed. Então eu creio que... Eu consigo ganhar um Fake Out aqui. Tudo ruim. Geralmente isso aqui é Sesh, né? Eu podia logo bater nele. Podia bater logo nele, né? Antes de soltar a parede. Ou eu já garanti a parede aqui. Não sei. Eu acho que ele vai trocar o Ashful. Mas enfim. É. Ele vai tomar um Moon Blast. Se for um Pokémon Special, eu posso dar Drop, né? A chance é alta. Sesh, ok. Vai ser inútil esse Moon Blast. Eu preciso só do Drop. 30% a chance. Não veio. Ok. Agora eu seto a Aurora Vero. E... Tento prejudicar aqui com o Knock Off. Geralmente o Crecelia não tem... Protect, né? Já deu Terastal. Ok. Mais uma informação. Eu só preciso saber se ele trouxe o Siren. Se ele não trouxe, eu tenho Calm Mind aqui adoidado pra fazer. Pronto. Oito turnos de parede. Ele tá intimidado ali. Se ele me der um Flare Dent, você tá tudo boa. Ah, é. Veio pra bater. Ok. Isso tá... Não tirou nada. Block Helmet. Já tirei isso. Tá bom. Tirou meu Light Clay. Suave. Bom, agora a gente já pode fazer aqui... A troca, né? Acho que eu posso debuffar ela primeiro. A gente entra muito safe aqui com o Dilgong. Espero não tomar uma prof no Dilgong. Não faz muito sentido aí dar dor de no cópia aqui. Se tivesse dado o Drop, eu teria dado o Paran Shot ali. O Gato. Entrou aqui. Entrou nada de dano. Nada. Eu sei que a Criswellia também não é o primor do dano. Obviamente. Eu tô com a defesa aumentada aqui também, porque tá nervando. Lembrando. Ele pode dar... Ele pode dar... É... Knock Off desse lado agora. Só que além de eu resistir, eu não preciso mais do Cover de Cloak. Porque aqui é garantido o Calm Mind. E lembrando, né? Se eu for mais rápido, o Gato sai primeiro. Se eu tenho a mesma priority de um Recaut. Ok. Agora... Ele tem Paran Shot. Ele pode sair se eu prender ele com o Whirlpool. Então eu vou soltar desse lado aqui. Eu tenho que acertar, né? Esse é o ponto negativo. Acertar o golpe. Mas é fortinho, cara. Você acerta isso. Inclusive, uma curiosidade. O Whirlpool... Ele tá desde o começo do jogo. Mas ele só pode ser fabricado agora com a DLC. E a gente sempre faz essa ligação de Jotou e o Nova, né? Eles sempre... Eles fazem isso. Muita... Essa combinação. Por exemplo, Kitakami não é confirmada, assim. Oficialmente, pelo menos eu não vi. Que é Jotou. Mas eu acho que é Jotou, pô. E agora ainda veio o Whirlpool. Que é um golpe... Meio que essencial, né? Pra... Pra você capturar Lugia, por exemplo. Aí eu posso só estar viajando aqui. Ele realmente veio de Paran Shot. Que eu não ligo. Porque... Eu sou pra dar dano. E o legal é que o Whirlpool, ele dá dano... É... Pela vida. Pela porcentagem da vida do adversário. Então... É bem de boa, né? Você não vai querer entrar com o Ashful aqui, né? Pode ser Sash. Ok, mas... Eu pensei. Eu certo mais um Calm Mind. Eu acho que é super free, né? É muito free. E aqui eu vou dar Parish Song. Pra botar pressão também na... Ah, mas se bem que se eu ficar dando Calm Mind... É um pouco bad. Parish Song geralmente é mais garantido no final do jogo. Vou fazer isso. Ok. Ele não quis prender a Primarina aí. No Whirlpool. Devia ter dado pra exceção. Vamos saber que ele tem a Light Switch. Ele quer realmente matar meu Digong. Dropou meu Special. Tô de boa. Ih, parou a neve. Ops. Ele pode ter Protect na Primarina, né? Ainda assim eu vou bater aqui. Do Drain in 15. E eu já sei que ele não trouxe a Tussarina, então... Joga de boa agora. Se eu acertar o Whirlpool, alguém vai se ferrar aqui. Por isso, ele acho que cai, né? Dei dois Calm Minds. Vamos ver. Não, tá tranquilo. É que o Drain in 15 é fraquinho também. Tem muito BP. Cara, ele dá zero de dano em mim. Ele tá dropando todo o meu Special Attack, mas realmente não me importa. E agora ele tá preso também. Morreu. Cara, Digong insano, cara. Que bicho bruto, velho. Não tô tomando dano, cara. Eu vou dar um Protect aqui. Drain in 15 nesse bicho. Eu ia ter setado mais um Calm Mind, né? Já que ele vai querer dar Fake Out. Não, ele não deu Fake Out. É, não. Ele deu Fake Out, sim. É, dava pra ter setado mais um Calm Mind. Ele tem Purge Song. Ok. Ok. Mas é que, tipo, eu não sei se eu ligo muito pra esse Project Song. Hum, ok. Ok, ok. Isso aqui é um pouco chato, né? A gente pode fazer uma pegadinha nele, então? Só bater aqui, né? É. Não, eu podia ter dado pra Ash Song também, né? Já que eu vou matar o Incineroar. Ele não ia mais ter como trocar elas. Eu faço isso no próximo tempo. É, mas certeza que eu vou matar o Incineroar. Ou ele pode trocar pro Ash Foo, que é Session, né? Ele pode dar pro Tete. Ok. Bom, eu só não posso perder minha Confia aqui. Confia que pode vencer o Ash Foo. É, tem Purge Song também, né? Eu não esperava disso. Ok. Duas contagens. Vou dar Song aqui também. Pera, tem duas contagens, né? Então eu posso dar Drainin Keys ainda aqui. Ainda sobrevive um turno. Ahá! Eu tenho que sobreviver ao Incineroar aqui, né? Eu tô sem a Neve. Eu não sei se eu tanto. Mas ele pode proteger aqui. Porque aí o Ash Foo já era. O Ash Foo vai cair pro Pera Song. É. Pera Song atravessa a Protect, né? Você não esperava por isso? Não. E ele podia trocar o próprio Ash Foo também. Ok. E eu posso fazer uma Double Switch aqui. Que é super de boa fazer. Você não pode mais sair de campo e eu posso. Acabou a Araravel. Eu acho que esse vídeo só dá pra ter três partidas, né? Porque stall é complicado. Vou jogar Nine Tails aqui. Se bem que qualquer coisa eu tanko o Dark. Pelo menos que eu vou apanhar ali pra ela. Não, sabe o que eu faço? Eu dou mais um para o Ash Foo para pegar nela ali, né? Acho que sim. E entro com a Nine Tails aqui. Ao invés de fazer a Double. Eu perco o Dilgong mais suave. É que a contagem dela vai ser um pouco depois, né? Não, eu posso estar vacilando. Acho melhor fazer uma Double, né? Enfim, ganhei defesa. Mas se ele me bater ali também... Não, eu sou uma Jato. Será que reseta no Ash Foo? Não sei. Nossa, eu fiquei vivo ainda. Mas eu vou cair pro Perish agora, né? Agora tem o Fake Out do Incineroa. Ah, ele tá 2 também. Ok. Não reseta, bom saber. O Ash Foo tá na mira. Não vou entrar com a Confia ainda. Eu? Ah, eu tenho Interastal aqui, né? Caso ele queira me bater com... Mas será que ele é Scarf? Tá preso no... Não, ele tem Protect. Então eu vou fazer isso caso ele dê um Close Combat. Levanta a Rora Verde. Ele tem... Ele não tem mais Terra, ok. Eu não sou muito bom com esse... Com esse Arquétipo também, tá, gente? Mas eu tô tentando aqui. Não sei, talvez... Dá pra eu ter feito... Coisa melhor. Mas acho que a gente vai vencer. Acho que a gente vence. Aí deu Close Combat. Ok. Ele só tem um turno. No próximo ele cai. Então eu jogo ela aqui. E dou um Fizz Dry aqui. Aí eu posso ganhar só batendo, né? Luzinho legal. Deu Close Combat aqui. Não matou. Muito Luke. E um Hyper Voice. Suave. Eu achei Full Down. E agora eu tenho Drain Keys aqui pra curar toda a minha vida. E matar ela. Ainda posso curar o Incinerol também. Tipo, cara... GG Dilgong, cara. Que bicho insano, velho. Pra quem acha o Dilgong ruim... Mostra essa partida pro seu amiguinho. Por isso que... Por isso que eu falo, gente. Conheço o VGC. O jogo é feito pra ser jogado. Competido no VGC, né? Porque... É um formato que dá pra fazer o Dilgong funcionar, cara. Olha isso. Foi muito forte, cara. Muito, muito forte. GG. Out. Acabou. Boa, boa. Dilgong. Bom, vamos pro próximo jogo. Ok, segundo game. Vamos ver. Mars. Ih, Parcissong é ótimo contra Dondoso, né? O problema é que ele tem veneno. O que eu posso fazer é o seguinte. Eu posso dar Tera Poison nesse bicho pra ficar tirando veneno. Posso começar com esse bichão aqui também. Leva esse bicho e leva esse bicho. Vamos lá. Se eu conseguir setar a Parcissong aqui no Dondoso, ele já era. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Ele começou antes em Sneror, né? Esperar. Meio que esperar uma coisa. Então, será que ele não trouxe? O Dondoso? A Glimora, no caso. Eu vou dar Protect com a Nine Tails, cara. Porque... Whatever, né? Eu acho que esse Ash Full pode ser Bender. Sei lá. Ele pode dar U-Turn. Por isso que eu foquei o bichão ali. E eu tenho que tirar a ameaça do Sneror, né? Que é justamente ele. Porque o Ogre Pond tem Defined. É meio chatão. E Poison aqui tanca qualquer coisa, né? Menos Liquid Blow. Mas, pelo menos Close Combat eu consigo ver. Não é uma coisa. Vou cair. Aí, né? A gente tem a mesma Speed, se ele for Max Speed, no caso. Ele deu close combat nela Nossa, deu bastante dano ainda E agora ele foi debufado, né Realmente vou dar um Giga Drain aqui agora E tentar subir a Aurora Veio, cara Mas eu vou ter que ganhar speed aqui É caro o Coroa Os dois tem o mesmo speed Se ele for o Max Speed, né Olha um pouco mais rápido Não, acho que é a mesma speed, se não me engano Vamos aí, dobrar aqui, foi triste É, imaginei que ele ia trocar Ele vai tomar um Giga Drain aqui Não sei se vai dar tanto dano, mas pelo menos isso Ah, ele vai garantir aqui que eu não vou conseguir O Aurora Veio Mas tudo bem, eu tô controlando dano ainda assim Com o O-Chain Eu tô achando que é Choice Banger, tá Ele deu muito dano Tô achando que é Choice Banger O Urshifull dele Porque eu tô na neve, ainda tô com o O-Chain E deu muito dano Ah, mas aí ele trolou, né Ele trolou, ele não trouxe a Evicud Acho que ele pensou que eu ia entrar com o Incinero Pela play que eu fiz no começo Ok, valeu Toma o Giga Drain aí Ele gastou Teracity, né Eu vou dar Bola em Puff aqui Pode vir um Wive Cudge agora, né Eu podia dar um Mud Shot Pra tirar a Speed dele E garantir que ela passa, mas Vou só buffar de graça o The Fight Porque acho que é um pouco óbvio aqui, né Ele proteger o Dondoso Curar um pouco de HP E tentar bater com esse bicho aqui Ele vai dar Double Protect Ok Quer instaliar, né Ok Ok, agora eu vou focar só desse lado aqui Pode ser que venha um Dondoso agora dando Earthquake Só que se ele tiver Speed suficiente Ele passa a Nine Thales, né Aí já o era Podia salvar a Nine também, né Mas... Ficado Não tinha uma troca muito legal Eu tinha Incineroar, né Eu não ia morrer, pô Eu ia intimidar ele Uh, eu sou mais rápido Ok Dondoso Down, então Ah, cara Desculpa, gente Vocês sabem que eu sou o maior azarado nesse jogo Então quando acontece uma coisa dessa Eu fico feliz mesmo, cara Mas tudo bem Eu acho que o Dondoso nem era tão importante pra ele aqui Mas foi boa essa, cara Foi boa porque Eu não sei quanto de dano ele ia dar no meu ultim também Talvez zero, né Porque eu acho que nem Stab é Tem a redução de dano ainda, né Da Spread Dano em área dá dano reduzido, né Mas foi engraçado Isso aqui pode ser Scarf Mas ele atravessa Protect, né Isso que é triste Então eu preciso reduzir o Speed aqui Não Dá Giga Drain aqui E eu vou trocar esse bicho agora pro Dilgong Vou pra ele Vou trocar pro Dilgong Acho que ele é o mais book que eu tenho aqui O problema é que se vier a Close Combat é super chato Mas nesse herói ia ser chato também Nude Water Parece uma escolha, talvez Mas se me dropar é chato Porque eu não vou acertar nada, né Eu não vou acertar nada Só Blizzard Nossa, ele bateu aqui E deu bastante dano ainda Ah, Aurora veio, não importa Dei dar crítico Tá, agora eu saco a Nine Tails e Tento o Whirlpool aqui Se eu acertar vai ser tão God Só que eu tomei drop, gente Vai ser muito difícil acertar Mas eu preciso acertar isso aqui É, eu podia ter dado Blizzard, né Que eu punhei a troca dele É, tem esse ponto também Pelo menos acerta o Whirlpool, vai Blizz Ah, dava Blizzard Blizzard não erra na neve Eu trollei, velho Trolei Pior que eu posso morrer Pra Eve Cudge Por causa de crit É, eu errei o gol Vou jogar o U-Chain de novo E eu dou Giga Drain Naquele bichão ali Se ele entrar com o X-Fu de cara Cara, agora é a hora do Dilgong Mostrar a força dele Tancar isso daqui Eu to de Arura V Com neve É muito difícil Tancar isso aqui, gente Mas eu tenho que tentar, cara Mostra seu poder Se eu tomar crítico não adianta, né Mas, vamos lá Cara, nada de dano Com Double Stab Nada Zero de dano Não me dá drop Não me dá drop Ok Simplesmente zero Eu não sei se ele morre Porque eu não tenho Especial Ataque também, né Mas Blizzard tem um bom Base Power Vamos ver É, ele morreu Cara, que Pokémon insano, cara Pokémon ridículo de forte, cara Que isso, velho Ele pode querer proteger ali, né Então, vou acertar um Parish Song Aqui Ou eu dou um Snor, né É, eu pensei que ele ia querer proteger É, eu pensei que ele ia querer proteger Eu errei Não Eu ia debuffar o Mudwater Que chato Bom, agora se ele quiser trocar ali pro Ashifu É melhor bater com o Blizzard Eu acho que ainda tanto Se ele vai querer trocar Ah, eu pensei que ele ia trocar Vamos tomar crítico, por favor Podia ter protegido Ah, porque eu caio pro Mudwater, eu acho Eu errei aqueles nó Não cai, ok Dilgong é um deus, cara Que absurdo Eu sei que eu bati investido Mas o Blizzard vai ser dano único agora Então Eu acho Eu creio que caia ali o bichinho Vai acabar o Aurora Veo Mas o Ashifu dá crítico É, o dano foi cheio agora Bem mais alto E com certeza ele é Bender Ou Scar Mas acho que ele é Bender Pelo dano ele é Bender Então se eu setar Parish Song e ele se prender com Wicked Blow E tá ferrado E se ele é Close Combat E ficar perdendo É, defesa Não é interessante Então aqui é Giga Drain Com Parish Song Ok Agora esse Neroth brinca aqui Cara, que sensacional Pior que ficou divertido Isso aqui Pra quem gosta de Stall Aí é um presente Ah, se bem que o meu Chain vai cair Mas Claramente ele é Bender Então Olha Podia ter trocado o Chain Acho que esqueci disso É Ok Era óbvio o Bender Porque a Nine Tales Não ia tomar aquele dano Sério Sério Close Combat Na Na neve Não dá aquele dano O bicho tava bruto Deu bom Deu bom Vamos pro Vamos pro último game Né cara Dois jogos Já deu Uma boa gravação Vamos pro último game Ok Terceiro e último adversário Nosso amigo Mustard Sai Spank Com T.U Então me parece que É O T.U Enter a Poison Aqui é sensacional Então né Eu preciso de parede Mas setar parede Primeiro Vai ser um pouco Complicado E eu consegui Calm Mind Com isso aqui Só que aí Ele tira A minha Priority Né Eu posso começar Assim Ofensivão Levo esses dois Posso começar Assim Também Né Posso levar Isso aqui E levo A Floodern Apesar de que Esse nerói É super bom Aqui também Mas eu vou assim Eu não sei Muito bem Como eu jogo Contra esse time Esse time dele Né Mas Sei lá Porque o meu Tera Poison Ali não é tão legal Quanto sai Spank Mas pro outro lado É só Dark Ok Ele vai pressionar Meu Poison Será que vem Um Help Hand Eu não posso ficar Com muito medo Né Eu sou Assault Vest Eu tenho que dar um Snorke Ah mas eu quero perder Tanta vida Assim Não Eu preciso Porque aí Vai ficar mais fácil De eu entrar Com a Nine Ter isso E eu vou tentar Whirlpool Pra prender ela Eu sei que Fantasma Não fica preso A Ah deu follow me Não fica preso A trap Né Mas eu acho que é só De ability Whirlpool Acho que tanto faz Ok Acertei Snorke Se eu prender Em Didi Aqui Ele se ferra Um pouco Ele perder Esse Pokémon É bom Agora eu entro Com a Nine Tails E dou Perchison Eu posso estar fazendo besteira Mas como eu falei Eu não sou muito bom Com esse arquétipo Mas sei lá Eu boto pressão Em quem entrar em campo Também Já boto pressão Na Indy Pra levar ela E o outro Follow me Agora a gente resiste Mais ainda O Death Gleam Por causa do Snow Ok Eu posso curar um pouco De vida Agora Como é que ela pode Dar help Hand Com Tera Fairy E levar Na Intails Mas aí é a vida Eu tenho Tera Fairy Não é ruim Eu dar Tera Fairy Não mas Se eu fizer isso O cara foi bom Foi Foi play do cara Se eu der help Hand Com Tera Fairy E etc Play do cara Aí só trocou Eu não prometo Só Ok Abre paredes Tem que esperar o último turno da NDD Não posso tirar o Diogong agora Senão ele vai poder trocar Faz sentido Dá pra tentar tancar o Spend Force aqui, cara Rezar pra conseguir tancar com o Diogong, né? Ainda tem dois turnos ainda com a NDD Vou entrar com o bichão aqui Até com o Blizzard, vai que eu congelo Eu não quero dar dano na NDD Porque eu quero que ele... Ah, mas aí eu não vou conseguir um Free Snore É, se eu derrubar a NDD Eu não consigo Snore Mas se eu segurar meu Terasto Ou o Lucha em Tera Poison Só destrói a Fludermane no final Esse aí da Spend Force Eu nem tomo dano aqui É, o problema é que entra a Fludermane aqui Não, mas eu tanco um Death in Glee Só que eu não sei se eu tanco um Moon Blast Só que eu tô com parede agora, né? Tá bastante Enfim Preciso dar um Snore aqui Podia ter dado mais um Price Song então, né? Acho que eu podia ter feito isso Porque eu trocar o Diogong aqui é muito óbvio É, acho que eu não raciocinei direito, cara Se eu desse mais um Price Song ele ia ficar na pressão com esse bicho Ainda pode salvar ele Se eu der Snore ele pode salvar ainda Pode tirar o Iron Crouch Enfim, mas não posso dar Tera ainda Vou de Nine Tails Pra salvar o Diogong A gente pode até sacar ele depois Trocar Nine Tails por ele depois Será que vem um Tera Fairy? Acho que com Tera Fairy vai ser mais difícil Mas se ele bater com Death in Glee O dano é menor Ah, mas como um Blast eu acho difícil Tancar Nossa Que Pokémon bizarro, cara Que Pokémon bizarro Acerta Snore, pelo amor de Deus, cara Please Ok Opa Tá sem Spend Force Então posso dar Tera Poison aqui E tentar um Milagre, cara Nossa Não Cara Eu já fiz isso uma vez, tá? Com esse HP eu já tanquei uma Fludermand Vamos ver se eu consigo de novo Eu vou fazer, cara Eu vou fazer Me julguem Tentar dar drop aqui Me julguem, gente Cara Eu confio que dá pra tancar, tá? Eu confio Eu já fiz isso Quem lembra aí de um vídeo que eu fiz isso E esse bicho tancou, cara? O problema é ele dobrar em mim ali com Com Spend Force, né? Nossa Eu sou mais rápido que a Rain dele Dropa, please Eu vou tancar, cara Cara Eu falei pra vocês, cara Isso aqui é insano, cara Eu não vou curar tanta vida, né? Eu não tenho tanto dano, mas Tá na pressão aqui Cara, que coisa absurda, velho Que coisa absurda E agora que eu vi que ele é lento Vou trocar aqui pelo Dugong Cara, que ele pode trocar de Pokémon aqui E tudo que ele tem atrás O Death in Gleam bate super forte Acho que eu vou fazer isso Ele tá com Snow Não creio que ele me mate É que ele vai dobrar na minha main, né? Ah, eu acho que era melhor só matar a Fludermaine dele Mas vai que ele troca de Pokémon, cara Eu acho que eu não resisto dos golpes, não Ainda tô de Aurora Veio, na real, né? Ok, bati certo, sim Eu tô de Aurora Veio Eu acho que dá pra tentar Ih, que legal Jogou Tio E ele pode querer dar Spend Force ali no We Chain Provavelmente tá acabando o meu Aurora Veio Ok Esse Protect é de boa pra mim, pô Tranquilo Eu acho que é 2-Hit KO, talvez, nesse bicho Né? Pode ser o Roll também Não sei Bom que eu entro curando o meu HP E eu vou tentar acertar o Whirlpool aqui Eu acho que é mais seguro Do que o da parte de Sony Ainda tem 3 Pokers, né? E se a gente vai Protect com o T.U Faz isso que ele não tem É, a gente mata o Ironcrawl Suave E eu acho que ele não mata a gente Só se ele der Crit, pô Ok Suave Acerta, please Nice É, e ele não tem como tankar Ele não tem como dar Protect E o Dilgong curando a vida inteira, cara Cara, isso aqui eu acho que foi o melhor time de Stalker Que eu já fiz, cara Meu Deus do céu Isso aqui é absurdo Pô, será que eu sou um Stalker? Não sabia Acho que eu vim me curar um pouco mais Só pra ter um pouco mais de certeza Bato com o Death in Gleam Se bem que vai acabar a minha Aurora Veo, né? Acho que era melhor aproveitar agora Mas a minha main pode tankar também Se ele der Death in Gleam Esse porra Ele tá na range de um Giga Drain, né? Acho que eu só preciso bater na próxima Ainda bateu com o Death in Gleam Mais fácil ainda de eu tankar Ok Cara, que absurdo, velho Até a minha arma Flanderman é tank, velho E ainda tem Aurora Veo, cara Que isso? Um turno ainda Coisa ridícula Isso aqui é muito mais certeza Do que eu tentar acertar o Whirlpool Mas eu ganhei, né? Porque eu sou mais rápido Que coisa linda Que coisa linda Pior que acertar o Whirlpool é melhor mesmo Repert Song Eu não sei se eu ia conseguir estalhar o máximo Cara, é isso, gente Três vitórias com o Dilgong No Master Rank Rank alto, tá? Não é Master Rank Master Rank é Master Rank Tudo bem A gente sabe que 20 Quando tá na posição 20 mil 30 mil Eu nem sei se dá pra dizer que é mais fácil Eu acho até mais difícil Quando tá no ranking mais baixo Cara, que aparece tanta bizarrice Mas enfim Pra não ter choro Dilgong Muito forte, cara O bicho não toma dano, cara Depois daquele Ivy Cuddle Foi ridículo, cara E o Moon Blast agora no ult, hein? Sensacional Bom, esse foi o vídeo Comenta aí, deixa like Cara, merece Não é todo mundo que bota Dilgong aí Pra ganhar no topo aí E lembrando que quem quiser o PokéPaste Eu vou deixar lá no Discord Pros assinantes No futuro eu posso liberar aí Pro pessoal usar também, beleza? Tô ficando por aqui Muito obrigado Ah, se você puder assinar também O canal, agradeço, tá bom? Tô ficando por aqui Até a próxima Fui Muito obrigado Pra você que assina Aqui o canal no YouTube Fortalecendo ainda mais O meu trabalho E caso você também Queira se tornar um membro Basta clicar no botão Do lado de se inscrever aí Seja membro E aí em troca Você ganha emotes exclusivos Entra no nosso Discord Secreto, né? Somente pros assinantes E lá você aprende Muito mais ainda de VGC Troca os Pokémons E se diverte lá com a galera, né? Então agradeço demais Você que não pode ser membro Não se preocupe O seu like Seu comentário também É super importante E é isso Tô ficando por aqui Seja gentil com as pessoas Até a próxima Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.